Fala galera, GameProPC na área, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje dando continuidade aqui ao Need for Speed, Honor Grade 1 E galera, hoje vamos personalizar carro novamente, né? Com quase todo vídeo eu tô falando isso, mas... Vamos trocar de carro de novo Lógico que eu não ia ficar com o Skyline no caso, né? Eu ia trocar ele pelo S2000, mas... Eu resolvi que eu vou pegar o RX-7 agora, beleza? Vamos lá trocar ele, custo da troca 767, beleza? Vamos ver aqui... Bom, ele ganha... Não, na verdade ele só perde em curva pro Skyline Uma barrinha, mas da nada, vamos lá escolher Show! Dá uma testada nele, né cara? Vamos ver como é que ele vai ser, eu sei que ele é bom pra caramba E já de começo eu vou botar esse farol aqui que eu gosto bastante Farol original, né? E o traseiro eu vou botar o Chrome Acho que só essas mudanças de visual mesmo E na parte da cor eu não vou deixar amarelo, né? Dessa vez eu vou deixar vermelho Só isso que eu vou mudar também E agora vamos ver como é que ele ficou Já que ele é vermelhão com esse aro, velho Vou até mostrar o aro pra vocês aqui, ó Deixa eu até ver como é que ficou com o aro Entraram no aro, tu consegue ver melhor Que o carro anda bem devagar, né? Ó, ficou show de bola, hein? Beleza, vamos voltar aqui e vamos lá pra corrida Mapa de corrida Tem um circuito e um derrape Vamos começar pelo circuito 3-3-3 Três voltas, três rivais e o terceiro posto em jogo Se quer atrique-se coroa O seu compromisso está em Kleinrose Park Terceiro posto na classificação de circuitos Valendo aí nessa corrida aqui Então vai ser uma corrida bem difícil pra variar, né? Praticamente quase todas as corridas agora estão sendo bem difíceis Uma coisa que eu vi nessa parte do chrome O farol traseiro é que a parte do meio Ela fica da mesma cor do carro, né? Os outros faróis já não tem essa possibilidade Só tem mais um lá também, mas aquele lá é feio O chrome eu acho que é mais bacaninha nessa parte E o RX-7 é bom pra caramba em questão de curva, né? Praticamente foi o melhor carro do jogo Então não tenho nem o que falar muito, né? Mas aquele 240SX, no caso, né? Está andando demais Pelo menos estava, né? Agora o cara já colou também junto com a gente Velho, a situação nesse jogo agora Daqui pra frente está Está bem horrível mesmo Porque Se errar já era, né? Só isso Nossa, o RX-7 também, cara Bom, o cara se ferrou, hein? Pô, o cara me ajudou ainda, velho Porque eu ia bater no avan Só que ele deu um totózinho em mim E conseguiu me tirar da van e se ferrou O cara do Subaru me ajudou demais agora Na verdade eu estava tentando trancar ele, né? Na verdade eu não sabia que era um Subaru Mas sabia que tinha alguém colado em mim Beleza, o RX-7 é muito bom, mano Meu Deus O RX-7 é épico demais Não dá nem vontade de trocar mais de carro Só que lógico, né? O RX-2000 vai voltar Logo, logo já Acho que o RX-7 vai ser o último carro que eu vou testar Eu estava pensando em pegar o Miata Mas não sei, acho que eu não vou pegar Não curto tanto assim o Miata Essa que é a verdade Me desculpe a quem goste Mas eu não curto tanto o Miata assim Ainda mais por ser um carro de começo de jogo, né? Mas ele também tem uma performance muito boa Acho que ele e o RX-7 são os melhores carros do jogo aqui Posso estar errado, né? Foda, eu vou dar uma nitrada aqui, velho Porque eu não quero que os caras cheguem Circuito passado, no vídeo passado Eu levei quase meia hora pra passar Então Vamos aproveitar Vou aproveitar aqui, velho Que não é sempre Olha só Até é louco, hein? Acho que eu vou começar o RX-7 um pouco, hein? Talvez mais dois vídeos ou um Eu vou voltar com ele ainda Não sei O RX-7 é muito bom, mano Só que o S2000 também Meu, eu gostei pra caramba Beleza, show de bola Nossa, maravilha Tranquilo, ganhamos, né? O cara lá se ferrou e Deu pra gente o terceiro posto na classificação Vamos lá, agora tem um derrape, né? O capô dos capôs O estilo e a elegância serão recompensados Com a possibilidade de escolherem Entre os designers de capô mais extravagantes Bom, vai liberar capôs Só que se a gente trocar o capô A gente vai perder estrela, né? Então, mas esse capô é bonito pra caramba Pelo menos eu acho, né? Esse capô bonito Se não fosse eu não tinha escolhido ele, né? Já de começo de jogo, né? Tá louco, hein? O RX-7 Esse aro aqui, velho Sei lá, mano É muito show esse aro Combina... O estilo dele faz combinar bastante Com o RX-7 e com o S2000 Esse aro aqui, hein? O Skyline não ficou tão bacana que esse aro Mas... O RX-7 e o S2000 Eu já vi que ficaram bem maneirão, velho Nossa, velho Não sei o que eu tô fazendo aqui, velho Só sei que tá meio estranho Mas vamos ver, né? O RX-7 é bom pra drift, hein? O Scania também era bom Só que... Eu sou ruim, né? Então... Às vezes eu engano Às vezes eu consigo enganar alguma coisa, né? Não é o caso de agora, né? Mas... Vai ser o quê? Ó! 20 mil, hein? Até é louco Vou até parar que senão eu vou perder tudo ali Aí sim, hein? Olha só Bicho, quando puxa ali, primeira, velho Tá uma delícia Caramba, velho Que carro maravilhoso, hein? Até é louco Olha só Só de primeirinha Nem precisa de segunda marcha Que esse carro, parece A gente tem força pra caramba RX-7 bom em tudo, né? Puxa Os caras fizeram o RX-7 ser muito apelão nesse jogo Na moral No Underground 2 também, né? Mas no Underground 1 é incomparável O RX-7 desse jogo é uma coisa incrível E uma coisa que eu senti falta no Midnight Club 3, velho É a ausência desse carro aqui, velho Na moral O RX-7 devia ter no Midnight Club 3 Cara, é um carro muito lendário Ele só tem no Midnight Club Los Angeles Mas, meu O Midnight Club 3 deveria ter Pô, tem 3, né? 350Z Tem Skyline Eu, cara Devia ter Supra também tem, né? Vai ficar muito massa a seleção com esse carro aqui também Ah, se fazer o que, né? Nada é perfeito Beleza Vamos ver Vencemos com uma folga boa, hein? É louco Tô o maior acostumado com esse carro aqui Na moral Liberamos vinil pra caramba, né? E liberamos capôs de nível 3 Bom, vamos lá Os capôs eu vou dar uma olhada aqui Mas vocês vão ver que não vai dar pra trocar o capô Porque vai perder visual, né? Eu já até perdi um pouco Porque eu mudei um pouco o visual do carro Em questão do aro, né? O aro já me fez perder bastante visual Então vamos lá Mas quando liberar os para-choques Já vai voltar a ser 5 estrelas, eu acho Pelas, deu um carro por voltas agora E em gosto Todo mundo tem suas preferências Há 3 estilos diferentes de carros aqui Cada um tem que demonstrar que é o mais rápido Corrida 90, hein? Nossa, tem aquele RX-7 Esse 350Z também é cabreiro Cara, só tem carro embaçado aqui contra a gente O cara do RX-7 é o Grand Bom, tentei rodar o cara do RX-350Z Olha lá como o RX-7 vai, mano O cara até se enferrou Bom, ele trancou o cara do 350Z, né? Bom, tá pro lado aí, filhão Tentei trancar o cara pra ele bater na pilastra Mas não deu, velho Aquele cara do RX-7, o Ratch É o cara do circuito passado Que eu passei bem mal Correndo contra Até pra ver como é que ele vai, né? E esse dali do S2000 amarelo Também é uma apelação pura Então, velho Já comecei me ferrando, né? Já comecei... Tremendo na base Se é assim eu posso dizer Praticamente eu acho que eu já perdi a corrida Eu tô jogando a toalha já Antes de começar a corrida Praticamente Mas nada, ó Vamos lá Tô com o RX-7 Não posso temer nada Eu acho, né? Pena que a delegibilidade Da minha parte É tudo aquilo nesse jogo Eu acho que eu consigo Consegui chegar um pouco melhor Na NRG2 Do que a NRG1 Mas vamos parar de frescura E vamos correr, né? Quer dizer Tentar correr, né? O cara de 350z já me passou Nossa, velho Tô comendo mal pra caramba Pra pessoa que não conhece O circuito direito Dessas coisas Acontece problemas, né? Pelo menos o cara da S2000 Não tá sumindo Ele tá bem pertinho de mim Só o problema é que O filho da mãe não freia nas curvas, né? Ele vai com tudo Eu sou obrigado a dar um jeito aqui, hein? Nossa, mano Que passada Eu vou perder Talvez Talvez eu vou perder Não sei Até que ele não tá pelando tanto Então Uma chance Uma chance a mais no caso, né? Tá pelando os RPM a mais aqui pra Ver se dá negócio Mas velho Tá muito ruim de alcançar ele O cara não freia muito Nossa Se eu tivesse me dado melhor Naquela curva ali, hein? Pô, eu perdi, né? Pra variar Tranquilo, né? Só porque eu errei uma parte ali Muito feio Mas fazer o quê? Não dá pra se ganhar todas Ainda mais eu, né? Mas beleza Quando eu estiver terminando Eu volto Beleza Abriendo a última Última volta aqui E o infeliz do 350z Conseguiu me passar, mano Na última parte ali Da Da penúltima volta Nossa, ele ainda faz isso Ainda Ó, fala sério, né? Deixa eu... Não, olha só, cara Ele se ferrou E eu bati nele E eu consegui me ferrar mais que ele Não dá pra entender isso Pô, eu vou conseguir passar ele, hein? Vou conseguir passar ele Nossa, vai dizer que tu conseguiu ganhar vantagem, mano É sério mesmo isso? Fica aí, vai Fica ali, ô filhão Seu infeliz É isso aí, cara Nossa, mano Só jogando sujo, né? Só jogando sujo Pro cara se dar bem Descontar toda a raiva nos adversários É isso aí Ah, esses caras estão roubados demais Daqui pra frente só piora Trasas para-choque dianteiro de nível 3 Vamos lá ver, né? Que liberou aqui Liberou para-choque de nível 3 A parte de trás está nível 2 ainda, né? E a parte do lado já está nível 3 Mas eu vou esperar liberar a parte de trás do nível 3 Pra poder colocar Beleza? Mas, galera Vamos aqui ver o mapa de corrida Ver o que tem Meu, tem um campeonato de circuito A gangue do Ed Uzi Uzi Estes Siders vão correr contra a gente, hein? Mas, beleza Corrida 91, hein? Mas, galera No vídeo de hoje era isso Se gostaram já sabe Deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito ainda Compartilha o vídeo Pra ajudar na divulgação Me sigam nas minhas redes sociais Links estão na descrição do vídeo E os parceiros do canal Se inscrevam lá Fortaleçam os links Vão estar na descrição do vídeo Beleza? Falou E até mais